Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo Pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui no TDC Summit gravando a nossa terceira temporada, que está com o apoio do Itaú e da Hotmart. E você sabe que o podcast Tem Tempo Pra Pergunta, é o podcast onde nós trazemos as pessoas palestrantes, as pessoas que influenciam, trazem conhecimento, tomam decisões e que trazem os assuntos que interessam pra você, pra sua carreira, pro desenvolvimento da tecnologia no Brasil. E hoje eu estou aqui com a Letícia Kroff, que é cientista de dados. Seja muito bem-vindo, Letícia. Obrigada. Bom dia, boa tarde, pessoal. É, boa noite também, porque como é gravado, vai saber quando a pessoa vai ouvir. Oi. E também estou aqui com a Vanessa dos Anjos, que é engenheira de dados. Oi, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, todas... Bom momento, né? Bom momento. Isso, o pessoal da área de dados da Totworks, né? Que também está aqui com a gente no TDC hoje. E a gente tem muito assunto aqui, né? Porque pessoal de dados aqui, eu sempre digo que o assunto rende. Dados é um assunto que eu adoro, porque é a base pra existir inteligência artificial. Sem dados não tem inteligência artificial. Mas eu quero começar conversando com vocês, eu quero saber um pouco da origem. Vou começar pela Vanessa. A gente sempre pergunta assim, como que foi, lá no início da sua carreira, né? Como que foi que você olhou pra essa área de dados, se foi aspiracional? Nossa, desde pequeno eu vi uma planilha, me apaixonei e queria trabalhar com dados. Ou foi uma coisa que veio depois, foi uma coisa... Como que foi a origem da sua carreira na área da tecnologia? Legal. Então, na verdade, eu estava até conversando com a Letícia antes, né? Que essa área de dados foi algo que eu não conhecia, não conhecia na faculdade. Na faculdade, quando eu estava fazendo o curso, a gente ouvia... A parte de dados era basicamente trabalhar com o DBA, né? Sim. Qual faculdade que você fez? Eu fiz FATEC e durante a faculdade meu sonho era ser back-end. Back-end. Porque era o que estava mais em alta no momento e foi assim que eu fui aspirando a minha carreira, né? Então, consegui ali a primeira oportunidade de ter um sonhado e custoso estágio. Sim. No Albert Einstein, onde eu trabalhei mais como analista de sistemas, né? E fiquei procurando ali coisa para fazer. Trabalhei um pouco no suporte, um pouco com infra. E é ali que eu comecei a ver alguma coisa de queries, né? De SQL. E de começar a descobrir novas áreas, né? E aí, como eu estava no meu sonho de ser back-end, saí do Einstein para uma oportunidade de desenvolvedora, né? Com o C-Sharp. Para uma empresa que fazia software para a área da saúde, né? Que é uma área bem interessante também. E a partir dali que eu recebi uma proposta do Itaú, inclusive, para trabalhar com engenharia de dados. Eu já tinha ouvido falar, né? De engenharia, de ciência de dados, mas não sabia muito a fundo, né? E a única coisa que eu perguntei para o meu gestor da época foi, posso codar? Irei codar? Então, beleza. Vamos. Era um pré-requisito básico. Sim, era o meu único pré-requisito. Pode mandar qualquer coisa, isso eu tenho que codar. Isso aí. Quero codar e ter um VR, tá ótimo, então. E aí, entrando lá, que eu fui, que ele falou, eu perguntei, né? E aí, com o que eu vou trabalhar e tal? E aí, ele falou, pesquisa sobre Hadoop. E aí, começou toda uma jornada, né? Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis que me apoiaram muito na minha jornada de conhecimento. Então, eu estava ali, parecida com um menino que a gente acabou de conversar, de assim, louca por conhecimento. Então, pesquisava, ia trocar ideia com os colegas de trabalho para saber como é que era. E o legal do banco é como tem muitos dados, dados muito diferentes, uma dimensão, né? Então, consegui ter a oportunidade de ir aprendendo e já ir praticando, né? Que legal. E você, Letícia? Como que foi o começo da carreira na área de dados? Eu vim de uma área diferente, né? E comigo aconteceu uma coisa meio drástica, meio pesada. Eu fui, na verdade, diagnosticada com uma doença. Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Olha só. E, com isso, eu tinha, quando eu fui diagnosticada com a doença, eu tinha a perspectiva de um dia eu não conseguir mais andar, de perder a minha habilidade de motor. E foi aí que eu fui impactada, eu fiquei... Sim, sem dúvida. Demorei para me recuperar. Mas eu queria muito continuar ajudando e apoiando, trabalhando em sociedade, né? Sim. Contribuindo. E eu sempre gostei de programação. Eu pensei que, vendo como a área de informática e computação evoluiu, eu pensei que eu poderia ajudar as pessoas se eu conseguisse incorporar a inteligência artificial na saúde. Eu fiquei com essa ideia na cabeça, porque, na época, eu ficava muito tempo internada em hospital. Sim, sim, sim. E aí eu ficava conversando com as enfermeiras, quais eram os sistemas que elas usavam lá. E, quando eu descobri a inteligência artificial, eu comecei a estudar computação visual para diagnóstico por imagem. Eu comecei por aí. E estou aí até então. E, assim, a minha paixão, o meu objetivo, é conseguir implementar a inteligência artificial na área de saúde para conseguir ajudar as pessoas. Sim, é um objetivo intrínseco à sua existência, basicamente. Isso, sim. É mais do que uma aspiração. Isso. É um jeito de eu conseguir ajudar, mesmo que um dia eu perca a mobilidade, por exemplo. E o que me inspirou muito nessa época foi o Stephen Hawking. Sim. Ele sempre foi, assim, para mim, um herói. Que massa, que incrível. Incrível a sua disponibilidade, né? Porque tem pessoas que têm N maneiras de se reagir a esse tipo de notícia, né? E você colocou o objetivo daí de levar a tecnologia para dentro da área da saúde, né? Isso. É, assim, o meu jeito de conseguir ajudar e contribuir. Porque se eu não puder ir lá fisicamente, eu posso, através de dados, de sistemas de computador, interagir. Que era muito o que acontecia com o Stephen Hawking, por exemplo. Ele usava a tecnologia, ele perdeu a voz, ele não conseguia se mexer, mas ele escreveu oito livros. Sim, é incrível, né? Não, é uma coisa quase inacreditável, né? É, muito impressionante. Como que, às vezes, as pessoas têm tudo à mão e não fazem. Ele não tinha nada e, mesmo assim, ele se motivava a fazer. Fantástico. É, ele criou muitos conteúdos intelectuais e revolucionou a área da física. Sim, e agora você quer fazer uma entrega desse nível para a área de dados também. É, quem sabe? Eu acho que eu não vou conseguir chegar tão longe. Não, vai sim. Ah, o que vai ser? Eu acho que tem... É, mas já tem o norte, né? Eu tenho a motivação. Sem dúvida, tem um motivo. E, assim, uma das coisas que a gente já trouxe alguns outros cientistas de dados aqui, uma das primeiras coisas que a gente sempre acaba conversando é o seguinte, Brasil, e você falou que foi para o banco em caminhão de dados, né? A gente sempre coletou muito de dados, a área bancária tem centenário, né? Tem dados antigos para caramba, mas a gente tem um problema muito sério de padronização de tipo de dados. Como que isso está hoje no trabalho de vocês, do que vocês estão trabalhando, trabalhando com essa estrutura de dados que está, antes até de pensar de eu vou usar IA, vou usar alguma outra tecnologia, como que é o impacto de trabalhar com essa base de dados que vocês têm à disposição de vocês hoje? Perfeito. Acho que aí é onde as engenheiras de dados olham e falam, opa, aqui tem trabalho. Porque esse é o nosso maior desafio, né? E maior motivador também. Então, hoje eu vejo que a gente ainda está no caminho, que é até o que a gente conversa, né? Então, até esse momento da tecnologia, da parte de dados, a gente estava muito focado em vamos coletar dados. Para o quê? Ainda não sei, mas o momento vai chegar, né? Estamos vendo que chegou aí com a DNA, a indústria artificial. E hoje eu vejo que ainda as empresas estão criando essa maturidade de olhar para o dado que elas coletaram durante todos esses anos, ou as que não coletaram começar a coletar, e procurar essas oportunidades de negócio que a gente consegue ter com os dados. Mas, assim, inicialmente, ouvindo falar de engenheiras, a gente olha e pensa, nossa, né? Vou perder meu emprego. Mas não, porque a gente ainda tem muito trabalho para organizar, maturar esses dados, para entregar, né? Para cientistas, assim como a Lê, fazerem sua arte. Isso. Como que é na tua visão isso, Letícia? É, além da... Eu acho que além da qualidade dos dados, que é muito importante, tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração, como a privacidade dos dados, se não tem nenhum dado sensível ali, como nomes, telefones. Tem muitas empresas que guardam esse tipo de dados, né? Pela LGPD, você precisa ter autorização para guardar esses dados, e você só pode guardar eles por tempo limitado. E, além disso, tem a questão do viés e da equidade. Esses dados que foram coletados, eles representam a população de forma justa. Você tem dados de todos os tipos de pessoa, todos os perfis disponíveis. Se você for conduzir uma análise sobre eles, essas são as maiores preocupações para um cientista de dados. Isso, porque dependendo do que analisa, vai mudar o resultado que ela vai extrair daqueles dados, né? Se ela estiver enviesada. Vai ser um resultado enviesado, pode favorecer uma determinada categoria de pessoas, em detrimento de outras, dependendo. Por exemplo, se for uma análise para um empréstimo, ou uma previsão de inadimplência, que características você vai levar em consideração? Aí você tem que levar em consideração a representatividade dos perfis das pessoas nos seus dados. Bacana. E você citou, né, que você desenvolveu essa motivação de trabalhar com a saúde, e você acabou de citar sobre dados sensíveis, né? Eu acho que isso é um desafio, trabalhar com dados na área de saúde, porque praticamente todos os dados que tem lá são sensíveis, e alguns até muito sensíveis, que são sobre a saúde da pessoa, sobre o histórico dela. Como que isso está abordado hoje? Eu vi que você já trabalhou nessa área, né? Não sei se você está trabalhando hoje com esse tipo de mercado da saúde, né? Com os dados, mas como que fica, como que está o nível de maturidade dessas empresas da área de saúde, das instituições, para trabalhar os dados e poder, de alguma forma, aproveitar essas novas tecnologias? Hoje eu não estou mais trabalhando com a área da saúde, né, na TW, mas o que eu escuto falar aqui é um debate ainda, então a gente tem a LGPD, né, que é uma lei ampla para atingir diferentes setores, e a área da saúde traz essa camada mais de complexidade, porque é isso, a maioria dos dados serão dados sensíveis, né? E o ponto é até onde que a gente consegue ir. Eu sei que hoje, posso não estar tão atualizada, mas se eu não me engano, o armazenamento desses dados não pode nem sair do Brasil, né, então tem que ser feito nas clouds aqui da nossa região, justamente para manter essa proteção. Por questão da LGPD ou por questão de complice interno? Eu acredito que, não tenho certeza se da LGPD, mas acredito que complice ali em geral, mas como a lei, né, falando em lei, não sou advogada, então tem muitas minúcias, pode ser que seja também. Sim, entendo. É verdade, é compliance dos locais, eu trabalhei num projeto para um hospital, e eles tinham essa exigência de que a nuvem teria que ser em solo brasileiro também. E eu acho que eles estão até bem maduros na proteção desses dados, eles anonimizam, eles não permitem acesso, fica tudo bem preservado nos lugares que eu trabalhei. Eu lembro que já tive em discussões que a gente tentava mapear quais dados eram sensíveis ou não, porque, por exemplo, tem o CID, né, que é o código... Sim, das doenças, né? É, que é um código, né, não deveria ser sensível, teoricamente, quando você para para pensar, mas ele, na verdade, pode identificar uma pessoa se for uma doença rara, se for algum aspecto visível, porque, às vezes, descreve, né, a pessoa. Sim. Então, o CID acaba se tornando um dado sensível que você não pode compartilhar também. Isso. E, às vezes, as pessoas têm mais de um, né, o CID. Eu entendo de CID porque eu sou casado com uma enfermeira, então, um pouquinho da área da saúde. E eu conheço, não muito, né, principalmente porque ela é enfermeira da rede de saúde da família, então ela está lá na ponta, atendendo as pessoas, assim, que são mais vulneráveis, gestante, todo aquele acompanhamento que a gente sabe que é demais de prevenção, né? Mas tem alguns elementos lá que eu digo, que fazem parte da minha janta, do meu almoço, que é CID, alguns elementos que eu vou aprendendo, que é muito interessante, né? Mas você vê, nesse caso, eu tenho até uma dúvida bem pessoal. Para ele ser sensível, ele não teria que estar diretamente associado a um outro dado ou não? Ele, por si só, já pode ser considerado um dado sensível? Eu acho que ele se torna um dado sensível a partir do momento que ele pode identificar a pessoa. O CID poderia ser utilizado para identificar a pessoa. E, voltando um pouquinho, naquela questão da nuvem, porque a AWS, por exemplo, ela segue os padrões de segurança dos Estados Unidos, o RIPA, compliance, que ele oferece proteção aos dados. Então, a exigência de que essas nuvens sejam localizadas no Brasil sempre vai partir da própria instituição. Não é uma coisa, não é uma lei, não está na legislação. Ainda não é uma legislação estruturada para isso. Talvez para códigos relacionados ao governo, exista essa demanda, essa exigência. Mas, para dados médicos, não. Ah, entendi. Bacana. E o que vocês acham hoje, dentro da experiência de você, seja na saúde, mas eu acho que esse exemplo da saúde, ele abre muitas portas para a gente abordar essas questões éticas. O que vocês acham que hoje, dentro da potencialidade que tem as LLMs, ou até mesmo a inteligência artificial mais robusta, que não é essa generativa de ponta, onde que estão os riscos de utilizar essas tecnologias para, seja para organizar os dados, seja para gerar inferência, porque a LLM está sempre gerando novas inferências, gerando insights, gerando coisas sobre dados. Onde que vocês acham que está o maior risco, ou alguns dos maiores riscos relacionados a essa implementação? Porque me parece que tem muita gente não pensando nisso. E eu acho que esse podcast aqui tem essa coisa, peraí, antes de implementar, vamos tomar uns cuidados aí sobre isso. O que vocês acham? Vamos voltar no que a Lê falou, que é a questão dos vieses. Então, o dado, ele vai representar, quando a gente está falando de dados para analíticos, é eu pegar o histórico. E a partir do momento em que eu pego esse dado histórico, ele vai estar carregado ali do vieses daquele momento. Então, acho que é algo que a gente tem que sempre realmente pôr na mesa, isso do qual vies ele está embutido ali, e como que a gente vai conseguir corrigir isso e contornar. E a partir do momento que a gente está falando ali de dados de saúde, então, entendo que, assim, pensando na população brasileira, a gente é uma população muito diversa. Sem dúvida. Então, entendo que tem certos diagnósticos ali que vão ser mais complicados, vão ser mais difíceis, né, de serem dados ali pela leitura artificial, porque precisa considerar toda essa gama de diversidade que a gente tem na população brasileira. Então, são muitas variáveis. Eu vejo, assim, como muitas variáveis. A questão, assim, é como a Vanessa falou também, além disso, é muito importante levar em consideração a questão da responsabilidade e da transparência. na área de saúde, né? Era na área de saúde mesmo. Porque é relacionado à vida das pessoas. E até na legislação e desenvolvimento atualmente no Senado, eles tinham colocado em uma das alimentações que a inteligência artificial nunca poderia ter decisão sobre a vida de uma pessoa. porque teve uma época que eles tiveram essa ideia absurda na época da pandemia de criar um modelo de inteligência artificial que dissesse quais pessoas deveriam ser priorizadas no tratamento. Porque essa decisão tem que ser tomada pelos médicos, pelas pessoas que estão lá presencialmente. Elas que precisam se responsabilizar nunca pode ser uma máquina. É uma questão de responsabilidade, na verdade, não de capacidade diagnóstico, né? Isso. A máquina não pode se responsabilizar. Sempre vai ser o humano, a pessoa que programou, que fez o código ou que tomou a decisão de fato. Nunca pode ser a máquina. E também existe a questão da transparência, né? Que a gente precisa entender como essas decisões foram tomadas. Esses modelos agora dos large language models, eles são caixas pretas, né? Você não sabe por que que eles dizem, eles dão determinado diagnóstico. Sim, ele não te dá uma fonte, né? O que que eu usei de base pra chegar aqui? É, e ainda tem a questão de que eles podem alucinar, eles podem dar respostas erradas, não são confiáveis. Então, imagina, né? Alucinar, uma coisa é ele alucinar, por exemplo, pedir a indicação de uma música de um restaurante. Agora, ele alucinar aí um diagnóstico, aí... É, nesse aspecto não é interessante, mas ele pode ser utilizado como uma ferramenta pra auxiliar os médicos. Sim, mais como ferramenta mesmo, né? Como ferramenta, isso. E não como um substituto pro médico. Nunca, nunca como substituto. É como a tecnologia vem, já vem ajudando a gente até esse momento, né? Como uma tecnologia pra aumentar aí as nossas capacidades, né? Então, por exemplo, com certeza, imagina, dentro da medicina também é uma área muito vasta, então, nenhum ser humano ali, né? Não tem que a gente cobrar da médica dela saber tudo, de todo mundo, mas ela pode ali fazer uma pesquisa em que a inteligência artificial ali vai conseguir fazer uma busca muito mais rápida, né? Trazendo em segundos pra ela uma informação que talvez ela demorasse ali semanas indo atrás dessa informação na própria internet, né? Ou talvez até encontrar um padrão, né? Que ela demoraria muito pra reconhecer. Que não é visível ao olho humano. Exatamente. Tem isso nos modelos de detecção de imagem. E também eu li um caso interessante que ajudou a diagnosticar doenças raras. Ele auxilia os médicos. Doenças raras é mais difícil eles terem conhecimento ou acesso à informação e aí esses modelos conseguem trazer pra eles as informações. Os dados devem ser muito fragmentados desse tipo de doença. Não deve ter um padrão facilmente que eu possa pesquisar sobre uma doença muito rara porque não tem tanto dado, né? Sim, exatamente. É aí que esses modelos podem ajudar bastante. E é assim a forma que eu acho que eles deveriam ser utilizados. É a melhor forma pra utilizar eles nesse caso. Legal. E vocês têm alguns exemplos na vida de vocês? e aí a gente pode até extrapolar a área médica até pra outros insights que vocês têm do uso não ético mesmo de inteligência artificial que a gente pudesse ilustrar porque às vezes a gente fala do ponto de vista de conceito e pro desenvolvedor lá no chão de fábrica digamos assim pra ele ah, mas quem tem que se preocupar com isso é meu gestor eu não tenho nada a ver com esse negócio ou seja o próprio cientista dizia não, eu tenho que entregar aqui meus insights alguns exemplos que a gente pudesse dar de maus usos do ponto de vista ético da IA Eu queria só puxar um gancho antes da sua pergunta que essa parte de responsabilidade eu entendo que ela é uma cadeia que vai desde a pessoa de negócio tomadora de decisão final até a pessoa cientista engenheira mas são camadas de decisão diferentes então eu também mesmo apoiando na criação de um produto não tem como eu Vanessa essa engenheira fala olha eu não vou fazer isso porque não é assim que o mercado funciona mas eu entendo que hoje a gente como você comentou no chão de fábrica a pessoa que está rodando mão na massa nossa grande responsabilidade é levantar esses riscos e jogar luz em que eles possam ser levados para as outras pessoas que dividem essa responsabilidade de decisão porque no fundo se algum se alguma por exemplo se algum produto foi criado e ele tem um viés a gente viu que ele tem um efeito negativo na sociedade a culpa não é única exclusivamente a responsabilidade não é só das pessoas que desenvolveram mas é de toda uma cadeia sem dúvida um exemplo bem forte que a gente até vi aqui no TDC é esse de recrutamento então por exemplo a gente quer ter um processo automatizado modelo inteligente para a gente selecionar candidatos e candidatas para uma vaga de desenvolvimento o famoso filtrão o filtrão exatamente aí imagina que esse filtro vai utilizar dados históricos para a área de desenvolvimento a gente sabe que existe um recorte maior de pessoas ali homens então poxa se o modelo for treinado com uma base que por exemplo da empresa eu sei que na empresa tem 100 homens mas eu quero contratar mulheres mas ele vai trabalhar com esse dado de que 100 homens é que estão nessa vaga então logo a lógica a lógica matemática é que eles são mais capacitados mas a gente sabendo disso sabe que precisa ter uma correção para que as mulheres também passem isso é um exemplo bem nítido esse daí foi o sistema de recrutamento da AWS eles descontinuaram eles pegavam até a faculdade que a pessoa tinha estudado tinha uma faculdade que era só para mulheres aí eles tiravam os candidatos baseados nisso mesmo eles tendo tirado o gênero o modelo identificava que era uma mulher isso ele usava um outro caminho para chegar à mesma conclusão isso e tem vários exemplos das coisas dando errado teve eles tentaram utilizar para reconhecimento facial de criminosos no Brasil mesmo eu não lembro o ano exatamente 2019 acho que teve prefeituras investindo nisso né também aí a maioria das pessoas que eram presas era população negra era mais de 80% negra e teve o caso até de uma pessoa que foi presa por engano e porque a pessoa que na verdade estava no perfil já estava presa e eles prenderam uma outra pessoa muito o modelo reconheceu erroneamente é e me parece que pelo que vocês estão falando aqui e aí me corrijam se eu falar uma grande bobagem é que se você simplesmente chegar e aplicar uma 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 LLM em cima de uma base de dados sem necessariamente pensar aquela base de dados para o contexto que você quer a grande chance é de você só manter a tradição exatamente como ela está porque ela não tem referência para gerar um insight que não esteja contido naqueles dados anteriores faz sentido isso? com certeza essa é uma discussão que a gente tem conversado bastante dentro da TW que é justamente esse ponto como que a gente não vai dar uma pergunta que ainda estamos em aberto como que a gente não vai prosseguir com os preconceitos que existem hoje na sociedade e embutir isso dentro dos modelos sendo que dependendo do tipo de dado que você pega como dados de justiça a intuição artificial vai aprender um padrão que está continuando ali com preconceito então uma discussão que não é técnica é muito mais social os dados vêm da nossa sociedade são um espelho da nossa sociedade eu li um artigo eu vi um artigo uma vez que ele fala da inocência de uma criança que por exemplo você está com uma criança com os pais ela vai revelar todos os segredos todas as coisas porque ela não sabe que aquilo é errado ela vai ser sincera e aí é basicamente ela não pondera a palavra que ela vai usar ela não está pensando ela está pegando o que ela está vendo e ela está reproduzindo e é interessante perceber que na borda lá onde está o usuário final e aí você pega no Brasil as empresas as pequenas e médias empresas são as que mais demandam hoje tecnologias de borda e elas estão olhando para a inteligência artificial dizendo assim vou usar isso aqui eu não vou mais atender no chat eu vou botar a inteligência artificial para atender no meu chat e ela vai atender as pessoas e ele não consegue perceber que ela não é capaz de gerar nada novo que não estivesse contido na base de dados que ela tinha antes então isso é eu fico eu tenho até um certo pavor de pensar nisso quantas coisas a gente vai errar ainda lá na ponta até conseguir organizar isso lá atrás isso é verdade a gente precisa implementar sistemas de segurança para conter os danos por exemplo para modelos de LLM você pode tratar os promptes antes e depois deles saírem para tentar evitar hostilidade ou até gestão de prompting injection tem várias coisas que você pode evitar se você proteger os promptes na entrada e na saída sim você não pode deixar tão aberto assim não deixar tão aberto porque o modelo não vai conseguir sozinho saber o que é certo ou errado ele vai só responder baseado com a base de dados que ele tem sim se existir uma moral naqueles dados ele vai puxar aquela moral que já está lá ele não tem como gerar uma nota ele pode ser distorcida se ele continuar aprendendo com os inputs que nem já aconteceu também aquele caso famoso do Twitter lá isso eu estava me lembrando dele ainda a Nina estava falando hoje mas sim é que não demorou muito tempo já se tornou automaticamente uma pessoa fascista racista porque ela estava sendo alimentada com isso porque a internet é o caos em forma de pessoas em movimento ali e eles alimentaram ela com ideias completamente erradas é tem que ter proteção contra essas coisas também tanto para o modelo não ser alterado também nas respostas que ele traz sim e eu queria saber o seguinte assim do ponto de vista de vocês que estão trabalhando no dia a dia dessa revolução porque é uma revolução tecnológica eu até tento tomar um pouco de cuidado na hora de usar essa palavra porque a gente na área da tecnologia joga muita palavra no vento isso aqui é disruptivo e tal e revolução é uma palavra muito forte mas eu acho que no caso da inteligência artificial como é algo que vai ficar com a gente ela não é uma modinha não é uma onda e eu também queria saber se vocês acham se isso é uma modinha ou uma onda mas principalmente qual que é a grande preocupação de vocês para o futuro que não é mais o futuro daqui 10 anos é o futuro daqui 2 anos talvez da implementação em larga escala de modelos de identidade que vocês já falaram que o viés é alguma coisa importante demais mas que outras preocupações que vocês acham que tem que estar no radar de quem trabalha com isso hoje do ponto de vista ético a segunda depois do viés eu vejo que é muita questão da privacidade então até brinco que eu sou um pouco do meu algoz porque eu tenho enquanto usuária não gosto de ficar distribuindo meus dados por aí mas eu não crachá mas aí eu preciso coletar esses dados mas eu vejo que essa questão da privacidade que justamente isso como beleza os LLMs continuam precisando dos dados para trabalhar e os dados são de pessoas são de nossos produtos então como que a gente consegue ao mesmo tempo entregar esse produto que vai facilitar a vida das pessoas mas na outra ponta garantir a privacidade privacidade que temos como direito sem dúvida o que me preocupa bastante é a democratização é o compartilhamento de conhecimento a gente fica aqui falando de chate GPT LLM e o faxineiro e o gari será que eles sabem de tudo isso que está acontecendo uma pessoa que está lá trabalhando numa fazenda no interior do mato grosso ela sabe de qualquer dessas coisas que estão acontecendo isso importa para elas deveria importar isso me preocupa a gente tem que incluir mais pessoas e no futuro também a gente precisa democratizar esse conhecimento conseguir fazer chegar a mais pessoas porque elas também precisam ter noção de que mentiras podem ser criadas de fakes por exemplo sim, sem dúvida agora a gente viu aí o lançamento do Sorrow não é um lançamento ainda foi só um uma amostra uma LLM capaz de gerar vídeos a partir de prompt e a primeira coisa que eu pensei e eu não sei como é que é isso para vocês eu pensei assim por que eu quero isso na verdade porque me parece que é muito mais fácil eu fazer algo muito ruim com isso do que necessariamente fazer algo bom no curto prazo então o que eu vou fazer com isso que é isso que você falou será que eu se eu não perguntei para que eu preciso de uma geradora de vídeos para o pronto agora eu só consigo pensar que é para fazer para enganar as pessoas para enganar as pessoas para a pessoa que não tem a noção que não está no dia a dia dela que sei lá ela está lá o esquema dela é tornear a peça para veículos e no final do dia ela pega o celular dela ela fica lá rodando ela vê um meme ela vê um vídeo uma piada ela vê uma notícia ela vê um vídeo do Sora e entra no volúcio isso me preocupa bastante esse é o ponto por mais que as pessoas que estão trabalhando ali na base como o exemplo que a Letícia deu trabalhando no campo no final do dia elas vão utilizar a inteligência artificial elas vão estar usando tudo isso que a gente está falando sem nem saber exatamente então às vezes você pode perguntar para uma pessoa que está fora da nossa bolha de tecnologia que você já trabalhou já usou inteligência artificial e talvez ela diga não nunca nem não sei nem o que é isso se eu perguntar para minha avó tenho certeza que ela vai dizer que não conhece mas ela tem um celular ela tem um celular ela tem um celular entrou no Instagram usou o filtro ali de cachorrinho então já utilizou e é isso que você falou o perigo de de você conseguir diferenciar o que é um fato o que é verdade e o que foi gerado com uma má intenção e isso realmente eu acho que a gente não está preparado a gente já tem eu acho dos últimos 30 anos adotado com muita velocidade uma série de tecnologias sem fazer nenhuma discussão sobre elas e eu até eu volto para as redes sociais eu que sou originário da área de comunicação eu vi as redes sociais chegando e pensei vai dar ruim isso aí gente as pessoas não estão preparadas para se comunicar o tempo todo e saber o tempo todo da vida dos outros e nem tinha fake ainda a gente só estava para o passo seguinte eu não estou preparado para saber toda a vida da Letícia o tempo todo eu quero de vez em quando Letícia o tempo é que você está está bem? aí você me conta pronto é verdade as pessoas estão se expondo muito com as suas mídias sociais crianças às vezes a gente pensa tem pais hoje que são responsáveis pela criança e a criança nasce cresce com toda a vida dela mapeada em uma rede social e veja não é fake é verdade mesmo imagina você daqui a 20 anos você olhar para trás e diz assim nossa tem tudo meu aquela rede social sabe o dia que eu chorei a primeira vez o dia que eu fiz o meu primeiro cocô o dia que eu tive o meu primeiro ano o dia que eu tive a minha primeira gripe não bateu nenhuma privacidade nada eu já tive essa neura e o direito da privacidade do bebê é dos pais então é isso essa criança vai crescer um dia olhar para trás e falar para os pais e aí você compartilhou toda a minha vida será que eu queria isso? exato porque a criança não é uma propriedade do pai é uma responsabilidade dos pais ao ponto que ele não é ainda um ente jurídico a ponto de ser porque ele é incapaz né então e veja nós aqui rapidamente dois minutos a gente levantou uma discussão que é absurda e ela deveria ter sido feita dez anos atrás quando começamos com Orkut Facebook e hoje meio que parece que não tem mais espaço para essa discussão vocês acham que tem um espaço para eu pedir um para o mundo que eu quero debater isso aqui porque não dá ou há muito ou agora já o interesse econômico atropelou a evolução tecnológica atropelou como é que vocês enxergam isso? eu acho que não tem como parar eles até tentaram parar às vezes quando surgiu a IA Generativa vários cientistas acadêmicos escreveram uma carta pedindo para parar tudo não adiantou continuou não tem como parar porque são muitos interesses muitas pessoas ninguém compartilha o mesmo interesse sempre mesmo que a gente decidar vai ter um grupo que não vai decidir sim é acho que faz parte da gente ser uma população diferenciada com muitos humanos muitas mentes cada um faz o que quer e aí a gente não consegue ser organizado dessa forma é os vários lados da diversidade tem o lado mas a diversidade de opiniões às vezes a opinião da pessoa está errada mas eu tenho que respeitar também vai existir ela tem liberdade até o limite dela que a liberdade dela não interfira nos outros que ela se torne um dano para outra pessoa eu tenho que respeitar aquela opinião mesmo que eu acho que ela está meio errada então elas podem pensar o que elas quiserem qualquer um pode pensar o que quiser mas aí você vai fazer você vai agir com base nesse pensamento e aí você tem que parar mas aí é o ponto que eu até estava discutindo ontem que é hoje em dia você tem que pagar para ter a privacidade porque por exemplo você vai numa farmácia para você ter o desconto você precisa fazer o que? entregar um dado você fazer o seu CPF e a tendência é mais essa quero usar tal produto que ele é de graça que eu preciso fazer para usar esse produto de graça dar o meu dado e como a Lê comentou isso não está no senso comum das pessoas você está disponibilizando seu dado que você não sabe o que vai ser feito com ele não tem essa consciência esse conhecimento expandido para a população então como é que eu vou decidir se algo vai me fazer bem ou me fazer mal ali no coletivo sendo que eu nem tenho noção disso é e as vezes se você pegar por exemplo principalmente no recorte brasileiro você tem uma massa muito grande de pessoas pobres ou abaixo às vezes abaixo da linha da pobreza que é o seguinte ele não quer nem saber o que você vai fazer com o dado dele ele só quer saber o que eu ganho então toma aqui meu CPF e aí tem várias escalas disso desde a farmácia sei lá eu estou comprando um remédio de 100 reais que tem remédio que custa isso que representa quase 10% de um salário mínimo o cara disser não eu te dou 30% de um salário agora toma eu não me interessa se pudesse eles até vendiam um órgão eu posso te dar dois CPFs e aí eu ganho duas vezes o desconto porque a gente tem isso e eu acho que essas estruturas se aproveitam dessa vulnerabilidade que você falou exatamente para que acabe não sendo capaz de controlar que tipo de dado eu estou pedindo acaba sendo uma coisa de troca descobri que você tem um valor novo qual seu dado descobri que você tem um valor novo qual seu sangue então eu pago você me doa sangue como você falou daqui a pouco eu vou descobrir que você tem uma coisa de valor você tem honrinha aí sobrando já está ficando discussão sobre o DNA né então o código de DNA da pessoa exatamente e é isso como é o código de DNA que não muda a partir do momento que você deu ali uma vez já era sim é um dado que você vai entregar e a pessoa vai ter para sempre aquela informação e aí voltando na sua pergunta e aí dá para parar assim como eu acredito que não dá para parar mas é importante a gente ter essas discussões de como mitigar né e aí apresentar para a população tá você ganha nesse ponto tendo um produto de graça mas olha todas as perdas que a gente tem e eu acredito que nisso a gente consegue convencer a maior parte da população porque é isso se você perguntar para sua avó para o seu tia você quer ter olhar toda vez na internet e ficar pensando isso aqui é uma informação verdadeira ou falsa você quer que crie informações falsas sobre você sobre a sua família e imagino que a maioria das pessoas vai dizer que não não era a minha intenção mas ela não tem uma associação direta de uma coisa com a outra mas eu acho que esse tipo de papo que a gente está fazendo aqui também ajuda a conscientizar as pessoas de dar mesmo que a gente não vai parar o mundo para a gente descer para o mundo que a gente quer descer mas pelo menos a pessoa que está nos assistindo e está daqui a pouco pensando como que eu posso ajudar nesse processo ou pelo menos compartilhar a Neura com a gente é também pode ser que a pessoa saia desse podcast só porque nossa deu dado lá mas eu acho que difundir essas ideias porque às vezes são coisas muito simples parecem para a gente que está no dia a dia mas que para outra pessoa abre uma chave caramba então a farmácia não é legal quando ela me pede um CPF eu achei que ela era super legal ela me dava um desconto eles são todos interesseiros é, está todo mundo interessado em alguma coisa que eu ainda não sei o que é e que cada vez é mais fácil ser manipulada com a inteligência social e aí pressionando e subindo a escala de influência então a gente como população enquanto coletivo tem esse poder de demandar então a gente já teve tantas demandas que surgiu a LGPD o marco legal da internet mas as pessoas precisam saber o que está acontecendo e difundir legal leis precisam ser criadas assim mesmo sem dúvida temos uma jornada e provavelmente regulação ao longo dos próximos anos não pode parar na LGPD ela é só um passo de uma jornada mas meninas foi um papo incrível e para a gente fechar a gente tem uma tradição aqui no podcast que é o seguinte sempre no final a gente que é da tecnologia está sempre para lá e para cá de mochila está carregando sempre uma mochila para carregar o notebook mas eu sei que vocês carregam outras coisas na mochila pode ser uma mochila metafórica que você leva um filme que você gosta uma série ou a mochila mesmo você gosta de levar um livro que é uma recomendação para o público aqui do podcast então se vocês tiverem alguma dica de um livro filme, documentário que possa colocar as pessoas nessa jogada ou até se você quiser indicar outra coisa que você gosta também está valendo eu quero alguma coisa que esteja na mochila de vocês se vocês queiram entregar para o pessoal do podcast quem quer começar? eu citaria um dos livros do Stephen Hawking maravilha vamos lá é o da que agora me deu branco mas qual que é o mais famoso dele é o universo na casca de nós não, não é esse é aquele do de antes eu li esse também que eu acho mais legal ah, bacana acho que era história do tempo era alguma coisa assim ai, não lembro agora o nome certo mas fica a dica aí de Stephen Hawking e eu estou vendo uma série muito legal que eu gostei também do Netflix qual? o Enigma dos Três Corpos ah, essa está quente é nova, né? é, muito legal está chegando a edificção científica é legal tem um livro famoso dela isso, isso eu li o livro também do Enigma dos Três Corpos é chinês, né? é, muito legal que bacana e você, Vanessa? nossa, me pegou desprevenida é, alguma coisa que você deixa gostando que você deixa gostando no momento é, que não precisa ser necessariamente conectada com o assunto com o assunto ah, eu estou lendo um livro no momento que é o Projeto Fênix que ele acho que é até antigo, né? mas eu estou curtindo ler ele porque é como ver uma novela do nosso dia a dia em tecnologia que legal é uma história ligada a é, é uma história de de como que está que está como funciona a dinâmica ali do dia a dia e problemas que a gente tem na tecnologia você vê assim o Grey's Anatomy só que da TI maravilha então fica as dicas aí livro do Stephen Hawking uma breve história do tempo uma breve história do tempo de Stephen Hawking e o Enigma dos Três Corpos e Projeto Fênix o livro Projeto Fênix o livro meninas, queria agradecer demais Vanessa Letícia pela presença de vocês acho que esse papo aqui ele tem uma importância a gente não tem noção do tamanho da importância que ele tem dada a audiência que a gente tem e o que que a gente espera que elas entendam do que a gente está falando aqui mas se a galera quiser trocar ideia seguir vocês como é que eles podem encontrar vocês na internet vixe, eu estou bem ali no pessoalmente você não está em nenhuma rede social eu não conto muito mas eu estou no LinkedIn olha aí como é que você está lá Vanessa dos Anjos Vanessa Pereira dos Anjos Vanessa Pereira dos Anjos e você Letícia LinkedIn também Letícia Tracinho Croft Perfeito e para você que ficou com a gente até agora fica o convite a conhecer os nossos outros episódios do podcast o podcast tem tempo para perguntar tem toda quarta-feira às 18 horas um novo episódio tem muitos episódios para trás eu convido você a nos seguir no Spotify e também acompanhar os vídeos no YouTube onde você vê toda a íntegra e tem os cortes também que você pode compartilhar e chamar mais pessoas para curtir o nosso podcast e eu espero vocês no nosso próximo episódio até lá Tem Tempo Pra Pergunta o podcast oficial do TDC